As ações ocorreram em frente a alguns colégios de Pato Branco. Durante as abordagens, foram fiscalizados os condutores de veículos utilizados no transporte de alunos, estacionamento regulamentar, uso do cinto de segurança, cadeirinha, entre outros. Foram aplicadas 36 notificações de trânsito e uma van foi apreendida. O transporte irregular de crianças é punido com multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação e Retenção do Veículo. A Carteira Nacional de Habilitação